Muito boa noite a todos os nossos amigos, ouvintes do programa Hora do Chamamé, diretores do Instituto Cultural do Chamamé, da Guarana e da Polca Paraguai. Agradecendo a todos que hoje vieram prestigiar o nosso sexto sarau do Chamamé MS. Agradecendo a diretoria da Colônia Paraguai, a todos os diretores, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Especialmente também quero agradecer a Dona Beth Mondon, que prazer tê-la aqui hoje, está chegando por ali. Agradecer a todos os patrocinadores do nosso programa, o meu amigo Paulo da Sacaria Beraril, a Secretaria de Cultura do Estado, a Rádio e TV Educativa e a todos que de uma forma ou de outra colaboraram pra que este evento hoje fosse um sucesso. Especialmente as senhoras do Instituto Cultural, a incansável Eda Coelho, o meu agradecimento especial, a Edir Coelho, a Dona Marilene Marcondes, Dona Marilene Marcondes, o nosso abraço, muito obrigado pela grande colaboração e o serviço prestado ao Programa Hora do Chamamé e também ao Instituto Cultural do Chamamé, da Guarana e da Polca Paraguai. Quero também agradecer aqui o pessoal, a equipe da Rede Globo, a equipe da Regina Cazé, do Programa Esquenta, que está gravando aqui hoje este evento nosso, em homenagem à cultura paraguaia. Também agradecendo ao grupo de dança da Colônia Paraguai, tanto do grupo Mirim quanto do grupo Abudo, ao grupo de dança de Pedro e o João Cavaleiro, que vieram de lá, do nosso vizinho Paraguai, ao professor, o diretor do grupo de dança, Diego, muito obrigado por ter vindo com todos os seus dançarinos e o público está aguardando, ansioso pela apresentação de vocês. Então, agora vamos chamar para abrilhantar este nosso sarau do Chamamé, do qual estamos homenageando o senhor cônsul-geral do Paraguai, ministro Andianil, e também o Augustin Casal, que estão sendo homenageados. E este casal, amigo meu, doutor Marcondes Moreira de Souza e dona Marilene, abraço. Este casal chamameseiro, digno de todo aplauso, especialmente o meu aplauso, o meu agradecimento, o meu muito obrigado por tudo que tem feito em prol do Chamamé, em prol da música paraguaia, em prol da nossa cultura raiz, que é o ritmo, o segmento, o estilo que nos identifica, a nossa alma, que está no nosso sangue, que é o Chamamé, a Guaranha e a Polca Paraguaia. Então, em nome de todos os diretores do Instituto Cultural do Chamamé, da Guaranha e da Polca Paraguaia, que era uma salva de palmas para todos os homenageados do dia de hoje. Obrigado. Obrigado.